Militares Mensagem 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 Conquistar 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 Sincero 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 Ansioso 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 Interesse Propósito 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 Bahia 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 Obedecer 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 Conta 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 Militares Militares Mensagem Mensagem Conquistar Conquistar Sincero Sincero Ansioso Ansioso Interesse Interesse Propósito Propósito Bahia Bahia Obedecer Obedecer Conta Conta Guache 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 Inferior 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 Con 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 Com Com Importar 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 Impacto Educado Educado Educavo 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 Continuar 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 Algozão 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 Tartaruga 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 Empresa 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 Batalha 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 Inferior, com, com, importar, importar, educado, educado, continuar. Algodão, algodão, tartaruga, tartaruga, empresa, empresa. Batalha, batalha, imagem. Imagem, imagem. Imagem, imagem. Horror. 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 Admirar. 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 Diminuir. Certo. 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 Alegria. Alegria. Alegria Alegria Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio A principal A principal A principal Oceano 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 Descobrir 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 Imagem Imagem Horror Horror Admirar Admirar Diminuir Diminuir Certo Certo Alegria 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 Aviso prévio Aviso prévio A principal A principal Oceano 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 Descobrir Descobrir Diário 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 Solta 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 Oficial 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 Charme 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 Corrigir 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 Cancelar 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 Desaparecer 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 Coragem 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 Pielosos 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 Piedosos Arma 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 Diário Diário Solta Solta Oficial Oficial Charme Charme Corrigir Cancelar Cancelar Desaparecer Desaparecer Coragem Coragem Piedosos Piedosos Arma Arma Receber 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 Lançar 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 Peça 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 Potts 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 Arya 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 Consiste 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 Transmissão 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 Introduzir 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 Abaixo 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 Especial 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 Receber Receber Lançar Lançar Peça Peça Pote Pote Área Área Consiste Consiste Transmissão Transmissão Introduzir Introduzir Abaixo Abaixo Especial 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 Preguiçoso 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 Maravilha 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 Muito 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 perfeito 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 Difícil, 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 difícil. Marca, 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 marca. Marca, pol, 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 poder. Poder, poder, poder. Opinião, 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 opinião. Derrota, 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 preguiçoso. Maravilha, maravilha. Muito, 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 perfeito, perfeito, difícil, difícil. Marca, marca, pol, pol, poder. Poder, poder. Opinião, opinião. Derrota, derrota. Derrota, derrota. Trancar. 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 Ainda. 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 Propriedade. 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 Ternão. Ternos. 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 Distracion. Ternos. 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 Estranho Promessa 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 Combustível 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 Embrudo 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 Vão 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 De repente De repente Trancar Trancar Ainda Ainda Propriedade Propriedade Coção Coção Estranho Estranho Promessa Promessa Combustível 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 Embruído Embrudo Convertido Vão 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 Junção 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 Trabalho 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 Massivo 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 Resultado 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 Faculdade 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 Inferno 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 Perdão 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 Ansioso Ansioso Aldeia 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 Voz 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 Junção Junção Trabalho 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 Massivo 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 Resultado Resultado Caio Faculdade 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 Inferno Inferno Perdão Perdão Ansioso Ansioso Aldeia Aldeia Voz Cumprimentar 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 Soma 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 Perda 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 Exército 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 Que vale a pena Comprimento 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 Comum 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 Explicar 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 Sambedoria 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 Sabedoria Cumprimentar Cumprimentar Soma Soma Perda Perda Exército Exército Que vale a pena? Que vale a pena? Comprimento Comprimento Comum Comum Droga Droga Explicar Explicar Sabedoria Sabedoria Contudo 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 Deslizar 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 Vista 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Vezes Altura 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Dúvida 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 Entrares 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 Terrivel 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 Contudo Contudo Deslizar Deslizar Vista Vista Duas vezes Duas vezes Altura Altura Além disso Além disso Dúvida Dúvida Tal Tal Entrares Entrares Terrivel Terrivel Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Conversação 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 Foco 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 Palivo 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 Tampan 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 Patrão 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 Aparecer 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 Globo Inimigo 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 Algum lugar Algum lugar Conversação Conversação Foco Foco Pálido Pálido Tampa Tampa Patrão Patrão Aparecer Aparecer Suave Suave Globo Globo Inimigo Inimigo Superior 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 Milhão 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 Ácido 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 Gigante 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 Menor 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 Rota 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 Pista 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 Estômago 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 Liberdade 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 Proveja 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 Superior Milhão Milhão Ácido Ácido Gigante Gigante Menor Menor J J Pista Pista Estômago 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 Liberdade Liberdade Proveja Proveja Aza 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 Tenir Universidade 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 Orgulho 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 Graduado, graduado, sobrinha, 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 curioso, 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 Airnav, 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 calor, 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 Inveja, 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 Asa, Asa, Tenir, Tenir, Universidade, Universidade, Orgulho, Orgulho, Graduado, Graduado, Sobrinha, 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 Curioso, Curioso, Airnav, Airnav, Calor, 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 Inveja, Inveja, Aço, 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 Debaixo, 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 Tradição, 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 Talento, 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 derramo 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 Gerir Gesto Conte 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 Poh 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 Aço Aço Debaixo 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 Talento Talento Ramo Ramo Reunçar Reunçar Gerir Gerir Gesto 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 Conter Conter Poh E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Efeito 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 Sociedad 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 Balanço Travesseiro 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 Escriturário 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 Viagem 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 Preço 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 Semente 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 Fronteira Fronteira Efeito Efeito Atrás Atrás Sociedade Sociedade Balanço Balanço Travesseiro Travesseiro Escriturário 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 Smint Circa 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 Dor 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 Afeiçoado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aventura 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 Conveniente 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 Arma de fogo 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 Autor Autor Selecionar 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 Quadra 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 Cerca Cerca Dor Dor Afeiçoado Lidar com Lidar com Aventura Aventura Conveniente Conveniente Arma de fogo Arma de fogo Autor 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 Selecionar 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 Quadra Quadra Muito pequeno 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 Reduzir Importante 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 Resposta 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 C C C C Função 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 A figura A figura A figura A figura Hospedeiro 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 Acordado 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 Adolescente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Reduzir Reduzir Importante 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 Resposta 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 C C Função Função Fun时候 Funcom lyc zung respective Тем,語 j Os J rule Acordado Acordado Adolescente Adolescente Mordida 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 Todo Todo Desajo 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 Acidente 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 Buraco 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 Tentativa 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 Manga 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 Período 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 Preferir 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 Mordida 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 Todo 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 Manga Manga Milde Desejo, acidente, acidente, buraco, buraco, tentativa, tentativa, ponto. Manga, manga, período, período, preferir-se, preferir-se. Terefa. 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 Comércio. 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 Prisão 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 Borboleta 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 Montanha 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Farinha 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 Nós Nós Relação 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 Tarefa 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 Sineante Sineante Comércio 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 Prisão 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 Borboleta 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 Montanha Montanha Believe Comércio Para que Olhe Por que targeted N N Nós Relação Relação Ganho 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 Solto 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 Osso 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 Compartilhar 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 Antigo 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 Excelente 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 Trigo 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 Sujeito 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 Instante 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 Colina 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 Ganho Ganho Solto 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 Osso Osso Compartilhar Compartilhar Antigo 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 Excelente 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 Trigo 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 Sujeito Sujeito Instante 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 Colina Colina Justo 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 Mueva 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Palácio 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 Escravo 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 Aposta 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 Juventude 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 De Fato De Fato De Fato De Fato Soldado 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 Falso 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 Justo 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 Moeva 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Palácio Palácio Escravo 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 Aposta Aposta Juventude 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 De fato De fato Soldado Soldado Falso Falso Campanha 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 Provável 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 Durável 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 Médio 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 Fundição 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 Pouco 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 Erro 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 Nervoso 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 aviante 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 igual 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 campanha campanha provável provável durido durido médio médio fundição fundição pouco 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 erro erro nervoso 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 adiante adiante igual igual fortuna 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 Perder-se Temperatura 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 Planeta 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 Cibonete 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 Durante 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 Mente 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 Evitar 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 Em vez de 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 Completo 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 Fortuna Fortuna Perder-se 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 Temperatura 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 Planeta Planenta Planeta Planeta Mente. Evitar. Evitar. Em vez de. Em vez de. Completo. Completo. Dificilmente. 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 Já. 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 Sei. 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 Redação. 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 Ordem. 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 Vaso. 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 Surdo. 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 Agulha. 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 Carpinteiro. 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 Marinha. 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 Dificilmente. Dificilmente. Já. Já. Sem. Sem. Redação. Redação. Ordem. Ordem. Vaso. Vaso. Surdo. Surdo. Agulha. Agulha. Carpinteiro. Carpinteiro. Marinha. Marinha. Anjo. 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 Tubarão. 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 Esturo. 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 Futuro Lavandria 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 Física 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 Gramática 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 Simples 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 Vários 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 Aceitar 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 Compor 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 Anjo Anjo Tubarão 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 Futuro Futuro Lavandria 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 Física 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 Aceitar Aceitar Compor Compor Multidão 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 Rabo 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 Admitem 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 Experimentares 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 Dentro 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 Supurar 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 Seguro 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 Vizinho 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 Envergonhado 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 Alvorcer 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 Multidão Multidão Rabo Rabo Admitem Admitem Experimentares Experimentares Dentro Dentro Superar Supurar Supurar Seguro 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 Vizinho Vizinho Envergonhado 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 Alvorcer Alvorcer Tempestade 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 Complexo 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 Solo 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 Mistério 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 Março 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 Guia 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 Filho 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 Plena 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 Machucar 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 Prazo 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 Tempestade Tempestade Complexo 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 Solo Solo Mistério Mistério Março 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 Guia 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 Falhou Falhou Pena 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 Machucar 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 Prazo 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 Classificação 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 Adormecido 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 Perigo 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 Trilho 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 Partida 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 Corredor 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 Considerar 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 Significar 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 Librar 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 Filme 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 Classificação Classificação Adormecido 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 Perigo 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 Trilho Trilho Partida Partida Corredor Corredor Considerar Considerar Significar Significar Librar Librar Film Film Brilho 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 Custo 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 Lá 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 Selvagem 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 Relaxar 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 Levantar 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 Líquido 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 Mentira 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 Força 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 Silêncio 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 Brilho Brilho Custo Custo Lá Lá Selvagem Selvagem Relaxar Relaxar Levantar Levantar Líquido Líquido Mentira 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 Força 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 Silêncio 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 Colheita Colhaita 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 Transform Reforma 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 Linha 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 Voto 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 Repar 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 Applique Aplique 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 Nomear 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 Sangue 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 Riqueza 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 Colhaita Colhaita Honra Honra Reforma Reforma Linha Linha Voto Voto Reparar Reparar Aplique Aplique Nomear 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 Sangue Sangue Riqueza Riqueza Documento 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 Ninho 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 Medo 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 Prata 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 Desafio 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 divertir imenso 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 ninguém 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 quem de várias de várias de várias de várias próprio 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 documento ninho ninho medo prata 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 desafio desafio divertir 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 imenso imenso ninho e o e e e e e e e e de várias próprio próprio apertar 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 campo 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 idiota 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 Lama 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 Academia 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 Acima 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 Devo 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 Olavo 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 Dobra 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 União 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 Apertar Apertar Campo Campo Idiota Idiota Lama Lama Academia Academia Acima Acima Devo Devo Ao lado Ao lado Dobra Dobra União União Plasão 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 Alma 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 Pressa 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 Principio 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 Do Principio Principio Desapontado 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 Público 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 Masculino 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 Bombear 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 Joelharia 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 História 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 Pelação Alma Alma Pressa Pressa Princípio 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 Desapontado Desapontado Público 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 Masculino 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 Bombear 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 História 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 Prazer 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 De acordo com Pia 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 Tempo 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 Providenciar 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 Secretário 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 Outro 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 Cérebro 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 Evento 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 Prazer Prazer De acordo com Pia Pia Templo Templo Providenciar Providenciar Secretário Outro Outro Cerebro Cerebro Descrever Descrever Evento Evento Comunidade 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 Elementar. Objetivo. 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 Prejuízo. 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 Situação. 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 Carvão. 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 Comparecer. 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 Vela. 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 Difundido. 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 Consultório. 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 Comunidade. 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 Elementar. Elementar. Objetivo. Objetivo. Prejuízo. Prejuízo. Situação. Situação. Carvão. Carvão. Comunidade. 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 Consultório Teto 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 Nem 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 Jurar 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 Peso 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 Momento 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 Dicionário 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 Segredo 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 Cotovelo 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 Leve 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 Ampla 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 Teto Teto Nem Nem Jurar Jurar Peso Peso Momento Momento Dicionário Dicionário Segredo 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 Cotovelo 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 Leve Leve Ampla 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 Formato Chefe 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 Amostra 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 Exato 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 Pissajairo 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 Morciaria 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 Razão 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 Multiplicar 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 Loco 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 Ladra-o Ladra-o Formato Formato Chefe Chefe Amostra Amostra Exato Exato Pessageiro 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 Morciaria Morciaria Razão Razão Multiplicar 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 Repetir Desastre 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 Perceber 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 Grau 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Cidadão 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 Cansado 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 Editar 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 Seu 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 Vantagem 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 Repetir Repetir Desastre 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 Perceber 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 Grau Grau Que diz respeito? Que diz respeito? Cidadão Cidadão Cansado Cansado Evitar Editar Seu Seu Vantagem Vantagem Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tecnologia 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 Ceremonia 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 Pulmão 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 Além 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 Defender 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 Complicado 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 Escorregar 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 Desenho animado Desenho animado O suficiente O suficiente Em outro lugar Em outro lugar Tecnologia Tecnologia Cerimônia Cerimônia Pulmão Pulmão Além Além Defender Defender Complicado Complicado Escorregar Escorregar Dividir 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 Memória 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 documentation Memória 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 Escopo 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 Piloto 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 Favor 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 Sombra 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 Contraste 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Amizade 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 Animado 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 Dividir Dividir Memória Memória Escopo Escopo Piloto Piloto Favor Favor Sombra Sombra Contraste 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 Desde a Desde a Amizade Amizade Animado 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 Ervilha 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 Asidades Estão M Punched Cider Azidade Espirito Azidade lawyers Examinar Empréstimo 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 Cego 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 Plano 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 Carteira 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 Vivo 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 Sair 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 Insistir 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 Ervilha Ervilha Azidar Azidar Examinar Examinar Empréstimo Empréstimo Cego Cego Plano Plano Carteira Carteira Vivo Vivo Sair Sair Insistir Insistir Costa 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 Qualidade 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 Desperdício 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 Aceita 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 Decidir 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 Capacidade 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 Ferramenta 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 Doença 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 Padronizar 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 Impressionar 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 Costa Costa Qualidade Qualidade Desperdício Desperdício Aceita 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 Decidir Decidir Capacidade Capacidade Ferramenta Ferramenta Doença Doença Com�enta Padronizar 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 Impressionar 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 Subir 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 Estante 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 Lei 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 Tor 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 Aguentar 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 pressione lixo 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 ordenar 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 anunciar 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 aluno 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 subir subir estante estante lei lei tor aguentar 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 pressione pressione lixo lixo ordenar 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 anunciar 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 aluno aluno sempre que sempre que sempre que sempre que golpe 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 espero 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 médicum 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 DÍVIDA 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 FERVER 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 MÚSCULO 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 SÉRIO 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 DROCA DROCA COMPARAR 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 SÉRIO 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 MÉDICUM 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 DÍVIDA DÍVIDA FERVER FERVER SER MÚSCULO 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 SÉRIO 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 DROCA 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 COMPARAR COMPARAR DOBRAR 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 VERGONHA 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 TORRE 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 Sucedente 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 Século 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 Concurso 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 Em 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 Deserto 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 Comprimido 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 Contratar-se 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 Dobrar. Vergonha. Vergonha. Torre. Torre. Suceder. Suceder. Século. Século. Concurso. Concurso. Em. Em. Deserto. Deserto. Comprimido. Comprimido. Contratar. Contratar. Caminho. 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 Comprim. Comprimido. 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 Voares. Eutronics. 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 Taxa. 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 Confortável. 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 Tigela. 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 Diretor. 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 Ataque. 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 Local. 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 Caminho. Caminho. Prev. Prev. Voares. Voares. Eutronics. Eutronics. adaptar. Ataque. Jagu. Portworos. Em Nicholas. Osirens. Aliás. House. Fal Quinn. Com cangões. Diretor Ataque Ataque Local Local Tratar 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 Bastante 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 Mês 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 Existir 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 Limora 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 Exame 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 Arrepender 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 Espalhar 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 Padre Produzir Primeir Espalhar Porquê Espalhar Espalhar For woh Tratar Tratar Bastante Bastante Mês Mês Existir Existir Demora Demora Exame Exame Arrepender Arrepender Espalhar Espalhar Produzir Produzir Permitir Permitir Transporte 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 Estúpido 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 Remover 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 Palestra 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Negrau 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 Índice, 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 índice. Entre, 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 lógico, lógico, lógico. Lógico, movimento, 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 transporte, transporte, estupido. Estupido. Remover. Remover. Palestra. Palestra. Quadro, armação. Quadro, armação. Degrau. Degrau. Índice. 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 Entre. Entre. Lógico. Lógico. Movimento. Movimento. Bravo. 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 Adicionar. 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 Disposto. 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 Segue. 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 Fechar. 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 Natureza. 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 Derramar. 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 Diligente. 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 Mobília. 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 Retorna. 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 Bravo. Bravo. Adicionar. Adicionar. Disposto. Disposto. Segue. 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 Fechar. Fechar. Natureza. Natureza. Derramar. Derramar Diligente Diligente Mobília Mobília Retorna Retorna Ou 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 Ample 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 Ângulo Média 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 Sessão 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 Provar 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 Salto 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 Elogio 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 Vista 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 Robar 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 O O O O Amplo 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 Ângulo 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 Média 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 Sessão Sessão Provar 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 Salto Salto Algo Elogio 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 Vista 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 Roubar Roubar Névoa 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 Elétricum 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 Funcionários 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 Sotaque 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 Possivelmente 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 Costumeiro 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 Unidade 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 Corrida 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 Importa 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta. Em voz alta. Névoa. Névoa. Elétrico. Elétrico. Funcionários. Funcionários. Sotaque. Sotaque. Possivelmente. Possivelmente. Costumeiro. Costumeiro. Unidade. Unidade. Corrida. Corrida. Importam. Importam. Em voz alta. Em voz alta. Nativo. 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 Eleger. 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 Sobrinho. 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 Problema. 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 Grosseiro. 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 Salário. 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 Salário Resistente 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 Real 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 Jornal 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 Crew 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 Nativo Nativo Eleger Eleger Sobrinho Sobrinho Problema Problema Grosseiro 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 Salário Salário Resistente Resistente Real 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 Jornal 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 Crew 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 Coçar 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 Aceno com a cabeça. Destruir. 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 Cliente. 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 Becote. 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 Klima. Klima. Clima. Clima. Garganta. 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 Criu. 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 Chão. 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 Concha. 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 Caçar Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Destruir Destruir Cliente Cliente Pecots Pecots Clima Clima Garganta Garganta Criu Criu Chão Chão Concha Concha Amarbo 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 Tarifa 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 Necessário 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 Fio 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 Universo 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 Desenvolve 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 Região 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 Consertar 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 Recioso 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Amarbo Amarbo Tarifa Tarifa Necessário Necessário Fio Fio Universo Universo Desenvolve Desenvolve Região 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 Consertar Consertar Recioso 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 Ao longo Ao longo Ao longo Verde 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 Areia Araia 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 Grosso 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 Umanu 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 Hagia 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 Rocha 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 Personagem 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 Causa 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 Curso 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 Acertar 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 Araia Araia Grosso Grosso Humano Humano Hagia Rocha Rocha Personagem Personagem Causa Causa Curso Curso Acertar Acertar Nação 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 Paz 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 Batida 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 Palco 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 Poluir-se 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 Estrutura 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 Gritar 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 Violento 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 Nação Nação Paz Paz Sentido Sentido Batida Batida Rastrear Rastrear Palco Palco Poluir-se Poluir-se Estrutura 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 Gritar 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 Violento Violento Relatório 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 Relativo 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 Realizar 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 Junte-se 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 Cruz 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 Aconselhar 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 Senhor 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 Tesouro 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 Morto. Renda. 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 Relatório. Relatório. Relativo. Relativo. Realizar. Realizar. Junte-se. Junte-se. Cruz. Cruz. Aconselhar. Aconselhar. Senhor. Senhor. Tesouro. Tesouro. Morto. Morto. Renda. Renda. Gosto. 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 Justa. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Querida. 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 Ilha. 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 Fornecem. 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 Imagina. 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 Imagina Exigem 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 Vásico 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 Lidar 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 Gosto Gosto Justa Justa Por pouco Por pouco Querida Querida Ilha Ilha Fornecem Fornecem Imagina 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 Exigem 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 Vásico Vásico Lidar 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 Arco 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 Latido 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 Amgrontas 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 Diabo 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 Provista 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 Pou pol 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 senhor 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 raramente 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 culpado 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 fundo 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 arco arco latido 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 amegrontar 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 revista revista pol 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 senior senhor senhor raramente 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 culpado 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 fundo fundo Excitares Pele Pele Falta 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 Através 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 Perdoar 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 Cintura 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 Borracha 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 Geral 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 Çatyap Xatyap 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 Intentar-se Excitar-se Excitar-se Pele Pele Falta Falta Através Através Perdoar Perdoar Cintura Cintura Borracha Borracha Geral Geral Chate-up Chate-up Intentar-se Intentar-se Acontecer 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 Independente, sólido, 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 sólido. Internacional, forno, forno, forno. Sofra, 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 sofra. Tender, tender, tender. Orgulhoso. 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 Espaço. 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 Exibição. Exibição. Exibição Exibição Acontecer Acontecer Independente Independente Solidou Internacional Internacional Forno Forno Sofra Sofra Tender Tender Orgulhoso Orgulhoso Espaço Espaço Exibição Exibição Cheveiro 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 Presente 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 Capaz 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 Resolver 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 Cutar 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 Coltar Grave 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 Despertar 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 Unha 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 Herói 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 Concentrado 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 Presente Capaz Capaz Resolver Resolver Coltar Coltar Greve Greve Despertar Despertar Unha Unha Herói Concentrado Concentrado Monigás 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 Permanecer 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 Empregar 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 Expressar 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 Surar 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 Algo Grande 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 Imposto 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 Uniform 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 Milhares 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 Equilibrar 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 Minilidade Negar Permanecer Permanecer Empregar Empregar Expressar Expressar Chorar Chorar Grande Grande Imposto Imposto Uniforme Uniforme Melhores Melhores Equilibrar Equilibrar Estrangeiro 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 Claro 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 Adveni 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 Grembo 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 Grampo Comunicar 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 Vitória 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 Amulidade 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 Truque 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 Servir 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 Estrangeiro Estrangeiro Frase Frase Claro Claro Abençoe Abençoe Grampo Grampo Comunicar 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 Vitória 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 Exame Abençoe 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 Habilidade Abençoe TRUQUE TRUQUE SERVIR SERVIR VER 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 VEVER TRUVÃO 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 RÁPIDO 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 Orar 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 Magra 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 Projeto 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 Compra 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 Remédio 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 Altamente 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 Fêmea 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 Viver Viver Trovão Trovão Rápido Rápido Orar Orar Magra Magra Projeto Projeto Compra Compra Remédio Remédio Altamente Altamente Fêmea 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 Útil 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 Ocorrer 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 Convite 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 Honesto 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 Acreditam 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 Emprestar 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 Inteligente 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Fresco 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 Salve 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 Útil Útil Ocorrer Ocorrer Convite Convite Honesto Honesto Acreditam Acreditam Emprestar 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 Inteligente Inteligente Um negócio Um negócio Fresco 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 Salve 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 Ganhar 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 Registro 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 Porto 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 Entrada 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 Caridade Caridade Casamento 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 Ferro 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 Molhado 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 Febre 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 Culpa 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 Ganhar Ganhar Registro Registro Porto 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 Entrada Entrada Caridade Caridade Casamento 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 Ferro Ferro Molhado Molhado Febre Febre Culpa 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 Luta 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 Cadaia 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 Carregado 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 Contato 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 Departamento 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 Tiro 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 Vale 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 Alarme 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 Tribunal 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 Contra 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 Luta Luta Cadeia Carregar Carregar Contato Contato Departamento 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 Tiro Tiro Vale Vale Alarme 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 Tribunal Tribunal Contra 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 Especialmente 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 Forma 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 Reclamar Valor Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cura 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 Casal Casal Tosse Tosse Calma Calma Tímido Tímido Pertencer 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 Geração 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 Massante 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 Exercício 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 Alvo 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 Tendência 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 Andorinha 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 Mastigas 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 Operar 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 pertencer pertencer parece parece geração geração maçante maçante exercício exercício alvo alvo tendência tendência andorinha andorinha mastigar mastigar operar operar solitário 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 escavação 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 romântico 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 maconha 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 frente 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 cultura 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 exceto 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 casar 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 exportar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Solitário Solitário Excavação Excavação Romântico Romântico Maconha Maconha Frente Frente Cultura Cultura Exceto Exceto Casar Casar Exportar 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 Em dobro Em dobro Função 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 Sussurro 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 Entirar Intigaar Piquant 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 Torção 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 E o aumento E o aumento E o aumento E o aumento Raiz 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 Antepassado 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 Variar 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 Solteiro 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 Função 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 Sussurro 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 Enterrar Enterrar Picante 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 Torção Torção Elemento Elemento Rac Reis durch Raiz 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 Antepassado Antepassado Variar Variar Solteiro Solteiro Enganar 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 Diferente 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 Hábito 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 Célula 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 Experiência 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 Com um ouro 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 Aumentar 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 Aumentar. Colar. 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 Confundir. 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 Respeito. 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 Enganar. Enganar. Diferente. Diferente. Hábito. Hábito. Célula. 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 Experiência. Experiência. Com o Moro. Com o Moro. Aumentar. Aumentar. Colar. Colar. Confundir. Confundir. Respeito Respeito Convidado 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 Possível 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 Repolho 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 Divicar 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 Exemplo 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 Verbeiro 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 Congelar 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 Envolver 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 Refeição 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 Paciente 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 Convidado Convidado Possível Possível Repolho Repolho Dedicar Exemplo Exemplo Berbeiro Berbeiro Congelar Congelar Envolver Envolver Refeição Refeição Paciente Paciente Pousada 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 FACTO 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 INCENTIVAR 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 GUERRA 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 Esfregar 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 Adulto 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 Fábrica 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 Castelo 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 Poema 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 Previsão 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 Posada 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 Fracto Fracto Incentivar Incentivar Guerra 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 Esfregar 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 Adulto Adulto Fábrica 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 Castelo 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 Poema 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 Previsão Previsão. Previsão. Nível. 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 Personalizadas. 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 Visão. 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 Lista. 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 Acho. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Recuperar. 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 Ativo. 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 Conjunto. 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 Oferta. 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 Nível. Nível. Personalizadas. 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 Visão. Visão. Lista. Lista. Fumaça. Acho. A fumaça. A fumaça. Recuperar. Recuperar. Ativo. Ativo. Conjunto. Conjunto. Oferta. Oferta. Trimestre. 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 Pipa. 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 Informar. 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 Prembular. 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 Folha. 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 Dúzia. 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 Capítulo Auxiliar 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 Perfeito 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 Lembrar 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 Trimestre Trimestre Pipa Pipa Informar Informar Perambular Perambular Folha Folha Dúzia Dúzia Capítulo Capítulo Auxiliar 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 Perfeito Perfeito Lembrar Lembrar A floresta A floresta A floresta A floresta Diário 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Menção 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 Inventar 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 Conduzir 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 Até 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 Advertir 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 Cronograma 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 Crescer 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 A floresta A floresta Diário Diário Pedir emprestado Pedir emprestado Menção Menção Inventar Inventar Conduzir Conduzir Até Até Advertir Advertir Cronograma Cronograma Crescer Crescer Preparar 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 Juiz 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Educar 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 Prêmio 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 Humor 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 Enquanto 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 Murango 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 Leicuna 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 Nenhum Nenhum Preparar Preparar Juiz Juiz Em vez 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 Premium Premium Humor Humor Enquanto Enquanto Morango Lacuna Lacuna Nenhum Nenhum Romance 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 Cebola 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 Capitão 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 Montente 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 Inundar 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 Depressivo 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 Superfície Coisa 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 Carrera 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 Guarda 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 Romance Romance Cebola Cebola Capitão Capitão Montante Montante Inundar Inundar Depressivo Depressivo Superfície 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 Coisa 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 Carreira Carreira Coisa 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 Discutir 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 Deveria 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 Júnior 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 Escalar 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 Arrumado 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 Respiração 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 Nota 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 Proteger 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 Extensão 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 Ponte Ponte Discutir Discutir Deveria Deveria Júnior 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 Escalar 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 Arrumado Arrumado Respiração Respiração Nota 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 Proteger Proteger Extensão Extensão Dinheiro 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 Queimar 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 Pauzinho 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 Apesar 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 Reunir 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 Companheiro 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 CUNETAS 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 LIMITAS 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 LIMITAR PRÁTICA 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 ESFORÇO 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 DINHEIRO 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 QUEIMAR QUEIMAR PAOZINHO PAOZINHO APESAR APESAR REUNIR REUNIR COMPANHEIRO 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 CUNETAS CUNETAS LIMITAR 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 PRÁTICA 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 ESFORÇO ESFORÇO Maneira 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 Depender 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 Bate-papo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Língua 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 Surpresa 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 Competir 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 Fluxo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Inseto 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 Maneira 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 Depender Depender Bate-papo Bate-papo A não ser que Que A não ser que Língua 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 Surpresa Surpresa Competir Competir Fluxo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Inseto Inseto Fluxo 하고 Fluxo 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 Put memories Click lane Fluxo Bis